Música História de São Longuinho Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Longuinus chamava-se Cássio e era um dos centuriões romanos escalados para vigiar Cristo na cruz. São Longuinho, o santo dos objetos perdidos. Longuinho ou Longuinus, que na verdade chamava-se Cássio, foi um dos centuriões romanos escalados para vigiar Cristo na cruz. Longuinus, nome que significa uma lança. Por isso, acredita-se que ele tenha sido o soldado que perfurou com uma lança o lado de Jesus, de onde brotou água e sangue. Como São João afirmava em seu evangelho. São Longuinho, como é conhecido, foi provavelmente o soldado que reconheceu Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Logo após da morte do mestre. Ele é citado pelos evangelistas São Mateus, São Lucas, São Marcos e no momento da morte de Jesus. Conta-se que Longuinus era um soldado de baixa estatura e que servia na alta corte de Roma, antes de ser destacado para servir em Israel. Servindo na corte de Roma, ele vivia nas festas dos romanos. E por causa de sua baixa estatura, ele conseguia ver tudo o que se passava por baixo das mesas. Com isso, ele achava vários pertences das pessoas e sempre devolvia os achados para os seus donos. Daí surgiu a sua fama de bom soldado e de sempre encontrar as coisas perdidas. Esta fama do soldado Loginus, do mundo pagão, passou para o convertido São Longuinho. O Evangelho de São João, testemunha ocular da morte de Jesus, diz Quando o soldado perfurou o lado do Senhor, dali saíram sangue e água. A tradição diz que esta água que saiu do lado de Cristo, respingou e Longuinus, e ele ficou curado de um problema que tinha nos olhos. E a água do lado de Cristo curou não só os olhos físicos de Longuinus, como também e principalmente os olhos de sua alma. Pois se atribui-se a ele as palavras de um soldado presente na hora da morte de Jesus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, e a partir de então, sua vida não foi mais a mesma. Tocado pela graça de Deus, ele se converteu, passou a acreditar em Jesus e abandonou o exército romano. São Longuinho é uma prova do poder do amor e da misericórdia de Deus. Jesus curou a sua vida, a vida de um soldado que o matava. Por causa de sua conversão, abandonou para sempre o exército romano e sua moradia, e se tornou um monge que percorreu a Cesareia e a Capadócia, a atual Turquia. Levando a palavra de Cristo, e mais tarde, promovia prodígios pela graça do Espírito Santo. Mas foi descoberto pelo governador da Capadócia e denunciado a Pôncio Pilatos. No processo foi acusado de desertor e condenado pela pena de morte. Se ele renunciasse a sua fé em Jesus Cristo, seria perdoado. E ele se manteve firme e não renegou Jesus Cristo. Por isso foi torturado, teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. Depois foi decapitado. O soldado que ajudara na crucificação e morte de Jesus, tempos depois dava sua vida por causa do mesmo Senhor. São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II, quase mil anos depois do ano de 999. O processo de canonização já tinha caminhado bastante conforme os trâmites exigidos pela Igreja. Porém, vários documentos que faziam parte do processo, ficaram perdidos ao longo dos anos. Então, o Papa pediu a intercessão do próprio São Longuinho para que o ajudasse a encontrar os documentos perdidos. E aí aconteceu que pouco tempo depois, os documentos foram encontrados e a canonização aconteceu conforme a lei da Igreja, que manda que seja. Existe uma lança, numa igreja da cidade de Viena, na Austrália, que é considerada como sendo a Lança de São Longuinho. É uma relíquia da Igreja muito venerada, pois teria sido a lança que perfurou o Sagrado Coração de Jesus e dele fez sair água e sangue. Nas pinturas e estátuas artísticas, São Longuinho é representado como um soldado com uma lança voltada para seus olhos. No Oriente, são inúmeros os dias do calendário para suas homenagens. O mais frequente ainda é em 16 de outubro, e na Europa e nas Américas, a comemoração ocorre no dia 15 de março, como indica o livro do Santo Vaticano. Por causa da fama do soldado Longinus, espalhou-se a devoção de se rezar para São Longuinho, pedindo para ele ajudar a encontrar objetos perdidos. Depois de encontrados, se dá três pulinhos e se faz uma oração para agradecer ao santo. Os pulinhos podem ser dispensados. O importante é a fé e o belíssimo testemunho de vida de São Longuinho. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.